Eu não vou ouvir a fala porque eu não costumo dar atenção para discursos que flertam com o fascismo ou que endossam a estrutura fascista que foi vencida nas urnas aqui no Brasil. A nossa preocupação é construir política pública que supere, ajude o Brasil a superar a crise econômica na qual estamos, que torne a nossa legislação ambiental mais rígida, a fim também de superar, ajudar a superar e mitigar a crise climática. E também combater a desigualdade de gênero que acaba lijando diversas mulheres, como também as pessoas travestis e transexuais. Lembrando que nós somos o país em que 90% da população de travestis está na prostituição devido à estrutura odiosa que há. E isso é inaceitável, independente da ideologia. Se a pessoa for de direita, de esquerda ou de centro, não concorda com um grupo que 90% esteja na prostituição. Agora, o fascismo, ele quer a exclusão, a eliminação e o apagamento da diversidade. Então, eu não ouvi a fala do deputado e a minha preocupação aqui é com a grande política que se faz a partir de uma legislação mais rígida. Fui eleita para isso e não para rivalizar com caricaturas, com risíveis. Sim, minha maior rival hoje aqui é a fome no Brasil. É a primeira vez na história do Congresso Nacional que nós temos duas travestis, duas transexuais, duas mulheres trans aqui. É uma vitória, sobretudo, da democracia, porque a democracia pressupõe não só uma diversidade ideológica e partidária, mas também uma diversidade de corpos e identidades que vão alargando o processo democrático a partir de uma maior representatividade e pluralidade nesse espaço. E com isso, quem ganha é o Brasil. Nós mostramos a tese, o outro lado é a antítese, e o plenário escolhe a síntese. Quanto mais diverso, mais plural for essa casa, melhor era o Brasil. Então nós temos a bancada do Cocá, temos a bancada de pessoas trans, temos bancadas conservadoras, temos bancadas progressistas, liberais. Tudo isso é fundamental para a democracia. O que não há espaço, não podemos tolerar, é um fascínio que busca apagar a diversidade. Então a nossa vitória é a vitória de direitos humanos. Lembrando que o Brasil, infelizmente, é o país que mais mata travestis transexuais do planeta há 14 anos consecutivos. Se no Brasil, 90% das travestis estão na prostituição, é porque nós nunca fomos porta da direita, da esquerda, do centro, nem de nenhum lugar. Então a sociedade insatisfeita e buscando justiça social, nos elege. Eu fui a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais, a vereadora também mais votada da história de Belo Horizonte. E essas votações expressivas que tive, traduzem o anseio de justiça social que há na sociedade. Então a minha presença é que além de encarnar toda uma diversidade, encarna sobretudo o anseio de justiça social no Brasil.